Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Meu Deus das asas, faz teu amor Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Chama, 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 chama Esse bicho está desconsiderando o negro Ai, como é que é? Esse bicho está desconsiderando o negro Chama assim, ó O negro é que já bebeu E a galera da mocha azul O negro é que já bebeu Vai debaixando Esse bicho está desconsiderando o negro O de Robical Esse bicho está desconsiderando o negro Parabéns pra você Nessa casa querida E liga pro SAMU Ué, ué, ué Chama o SAMU Ué, ué, ué